do nosso grande oeste. Agora vamos até Joinville falar com o Maicon Costa que está comigo hoje, é ele sim, para trazer as informações dessa apreensão de maconha, agora há pouco né Maicon, mais de 130 quilos da droga. A informação ao vivo é contigo, boa tarde. Olá Zanotto, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, a apreensão aconteceu na tarde de hoje durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em frente ao posto de Piraberaba. Os agentes pararam um carro com placas de Maringá no Paraná e desconfiaram da atitude do motorista. Ele estava muito nervoso e a PRF também sentiu um cheiro forte de droga perto do veículo. Os agentes fizeram uma vistoria no carro e encontraram 135 quilos de maconha. A droga estava escondida em um fundo falso na parte de trás do carro. Equipes dos bombeiros e da autopista Litoral Sul, que administra a rodovia BR-101, também ajudaram a polícia. Eles utilizaram um alicate hidráulico para cortar a lateral para saber se havia mais drogas. Essa droga foi trazida do Mato Grosso do Sul, da cidade de Novo Mundo, e seria levada para Florianópolis. O motorista, um jovem de 25 anos, que disse à polícia que não era proprietário dessa droga. Ele apenas recebeu cerca de R$ 5 mil para fazer o transporte, para trazer de Mato Grosso do Sul até Santa Catarina. A caminhonete era regular, estava no nome deste jovem de 25 anos e o veículo e a droga foram levados para a central de polícia. Zanotto. Certo, o Maicon, então perdeu. Perdeu a caminhonete. Agora, o Maicon Costa, você tem informações sobre aqueles dois casos que nós passamos ontem no Cidade Alerta, daquela jovem, a ciclista que foi atropelada, e também o estado de saúde do dono daquela lanchonete que foi baleado aí em Joinville, ou Maicon? É isso mesmo, Zanotto. O Leandro Matos, que foi baleado na lanchonete, ele é proprietário, continua internado no Hospital São José, aqui de Joinville. Ele passou por cirurgia, mas o quadro de saúde é estável. A família aguarda agora ele receber alta e se recuperar em casa. A polícia civil continua investigando este caso. O outro caso que você falou é do atropelamento da enfermeira Karin Vesp-Rouz. Ela foi atropelada aqui em Joinville, está na UTI do Hospital São José. O estado de saúde dela é um pouco mais complicado. Ela perdeu muito sangue, mas não será necessário fazer transfusão. Ela aguarda agora para fazer uma nova cirurgia no fêmur, desta vez. E a polícia civil também investiga este caso. Voltamos ao estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina.